Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje no vídeo eu vou falar para vocês sobre o Gizmos, um jogo que chegou no Brasil pela Galápagos Um jogo que você tem que construir a sua maquininha, fazer uma coisa se encaixar na outra Para você montar vários combos E eu vou explicar rapidamente para vocês, dar uma ideia de como o jogo funciona Eu curti demais o Gizmos e vou mostrar aqui para vocês Então eu vou começar mostrando este componente aqui Que ele é uma espécie de dispenser Um pouquinho parecido ali com o Potion Exposed Então eu deixei as bolinhas aqui para jogar durante o vídeo E isso vai formar aqui uma oferta de bolinhas que você vai poder pegar aqui na sua rodada Então na sua vez você tem, você tem esse, cada jogador tem um negocinho desse aqui Vou até dar mais uma baixadinha aqui para vocês poderem ver melhor Onde é basicamente a sua área aqui de jogo Então você começa sempre com essa cartinha aqui Então toda vez que você escolher uma das ações, você vai ter A carta que estiver embaixo, ela pode te dar um benefício Então eu vou explicando rapidamente aqui A ação mais, digamos assim, trivial seria você selecionar Que é o que? Você vai vir aqui e vai pegar uma bolinha da cor que você quiser E aí você vai colocar nesse seu circulozinho aqui Que é justamente para você As suas bolinhas não saírem quicando por aí Eu vou colocar algumas aqui só para a gente poder ver Nessa parte aqui você tem alguns limites Então só para mostrar aqui, eu vou mostrar um outro mais de perto Então esse primeiro limite é a quantidade de bolinhas que você pode ter aqui Aqui a quantidade de cartas arquivadas que eu já vou dizer o que é E aqui quantas cartas você pega na ação de pesquisar E aí você já tem algumas cartinhas, por exemplo Que você pode estar construindo para colocar aqui e aumentar esse limite Está vendo? Então essa daqui aumenta em uma bolinha, em uma pesquisa Essa daqui já aumenta outras coisas Está certo? Então você pode ir colocando aqui assim Então eu falei da ação de selecionar Vou falar agora da ação de construir A ação de construir é justamente você gastar a bolinha Então por exemplo, estou gastando uma bolinha amarela Que é o custo aqui embaixo Para poder construir essa carta Essa carta é um conversor Então no caso aqui, as cartas conversoras Ela me permite, por exemplo, transformar uma bolinha da pretinha em qualquer outra Essa daqui, por exemplo, me permite transformar uma bola azul em duas Usar como duas E aí eu vou colocando aqui os efeitos Para colocar Então depois que eu usei Eu jogo de novo ali para dentro Então eu tenho a ação de construir Tenho a ação de selecionar Onde eu estou pegando as bolinhas Eu tenho a ação de arquivar Que eu posso pegar uma carta E eu deixo aqui na minha lateral Essa carta é uma carta que talvez eu queira construir Mas eu ainda não tenho como construir Então eu guardo ela aqui E ela fica reservada só para mim É um tipo de ação que eu posso fazer Note que, por exemplo, no momento em que eu arquivo a carta Eu posso vir aqui e ativar os efeitos de arquivar Então essa carta inicial aqui, deixa que eu pegue uma bolinha aleatória de dentro aqui do dispenser Então esse simbolozinho aqui Significa que eu vou vir aqui e vou pegar uma bolinha daqui de dentro E vou guardar aqui para mim Eu também posso ter efeitos em relação a selecionar Que eu vou estar, por exemplo, colocando aqui E aí toda vez que eu selecionar uma bolinha azul ou preta Eu vou ter direito de pegar uma outra ali de dentro Eu tenho também efeitos para o construir Onde eu posso, por exemplo, no caso aqui Se eu construir um vermelho ou um azul Vou estar ganhando ponto de vitória Aqui, por exemplo, um efeito bem forte Se eu construir, por exemplo, um azul ou um vermelho Eu posso fazer uma ação de arquivar Então eu vou colocando aqui Uma coisa muito legal Aí vamos supor, eu construo essa carta aqui Que ela me dá, por exemplo, quando eu arquivo Eu posso fazer uma ação de selecionar Então eu vou criando esses combos aqui E o que é muito legal é que essas ações Você pode ir fazendo elas em sequência Então, por exemplo Vamos supor que eu deseje fazer uma ação de arquivar Então, vamos supor, eu arquivei essa carta aqui A gente tem uma oferta de cartas aqui Eu arquivo essa carta Aí eu tenho direito de pegar um daqui de dentro Eu tenho direito de pegar um do dispenser E aí eu escolho pegar, por exemplo, um preto aqui do dispenser E aí isso daqui vai ter uma reação em cadeia De que quando eu pego um preto aqui Eu ainda tenho direito de pegar um aqui de dentro E aí isso aí poderia ir desencadeando vários efeitos em cadeia Então a ideia do jogo é você tentar montar uma maquininha aqui Que quando você fizer um determinado tipo de ações Aquilo ali vai te dando vários efeitos em sequência Para você conseguir otimizar aí as suas ações Por isso eu acho o Gizmos um jogo muito divertido Porque dependendo das cartas que tiverem oferta na mesa Esses efeitos aqui que você vai tendo Eles vão sendo completamente diferentes A ordem que você está montando ali durante a partida faz toda a diferença Certo? Você ainda tem algumas outras cartinhas aqui Que te dão bônus e pontuações Então o jogo acaba quando um jogador construir o seu 16º Gizmos Ou ele construir a sua 4ª carta de nível 3 Certo? Então galera Eu gostei muito do Gizmo Ele pode parecer complicado Mas depois que você pega Ele é bem tranquilo de jogar É um jogo bem divertido Ele é rápido E eu pessoalmente adoro essa mecânica de você construir E otimizar Que o pessoal chama de Engine Building Então curti demais o Gizmos Lançado aí no Brasil pela Galápagos Certo? Uma compra pelo menos Um jogo aí Leve Mas bastante estratégico Certo? Abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho